Olá pessoal, é o professor Hildo Teixeira e hoje o assunto é microagulhamento. Vem comigo! E o microagulhamento é uma técnica muito boa e utilizada hoje pela gama de esteticistas, médicos, dermatologistas, biomédicos, enfim, áreas da estética. Consiste de um recurso que lesiona a pele e essa lesão gera um processo de cicatrização, ou seja, uma matriz nova de colágeno e aí nós temos resultados impressionantes. Além dos resultados, nós temos custos muito baixos. Temos uma caneta da Smart Air, excelente caneta e o custo da sessão acaba se tornando muito mais em conta porque os cartuchos são individuais, descartáveis e um custo muito acessível, trazendo para o cliente um resultado excelente e para o profissional uma excelente fonte de renda. E a nossa modelo de hoje, especialíssima, ela apresenta uma idade acima de 60 anos onde nós temos necessidade de ter cuidados especiais. Cuidados esses como fatores da idade, lesões cumulativas de sol, é preciso estar atento se essa cliente tem uma pele sensível, se essa cliente tem rosácea ou não para que a gente promova uma injúria com uma objetividade bem adequada sem causar problemas no pós-microagulhamento. E para realizar esse procedimento eu vou estar usando exclusiva caneta de microagulhamento. Excelente, da Smart Air. Muita gente conhece e eu indico como uma das melhores. É a que eu mais utilizo. Fica aí uma sugestão. E os cartuchos são descartáveis de fácil acesso. E a Smart Dermapen, ela tem várias opções de regulagem, sendo que isso torna muito prático para o profissional na hora de atuar na pele do cliente, utilizando diferentes profundidades em diferentes regiões da região tratada. Além disso, ela conta com exclusivos cartuchos descartáveis. Temos diversos cartuchos com várias quantidades de agulhas, como de 36 agulhas, de 12, uma agulha de 137. Cada uma com uma dinâmica de tratamento diferente. E aqui na descrição você obtém mais informações sobre esse produto. E para o microagulhamento de qualidade precisamos de um equipamento top. O Smart Dermapen e cosméticos da Ecos. Eu selecionei a Ecos por ser uma linha vegana, natural, que condiz hoje com a necessidade do cuidado com o nosso meio ambiente. Então confere aqui o que foi utilizado. Nós temos então um demaquilante. Esse demaquilante é excelente para retirar a base que vem aquela cliente que vem com aquele reboco. Está aqui, tira rapidão. O Limpe Skin, muito bom. Além disso, um sabonete com ácidos para dar uma afinada na camada córnea, onde a minha agulha vai perfurar. Ajuda bastante para a utilização, além de higienizar o tecido. Após isso, nós temos o Easy Skin. Ele contém clorexidine, melaleuca, então não deixa a pele ressecada, como o álcool 70. Você, às vezes, quer utilizar o álcool 70, tudo bem, serve, mas a clorexidine é muito melhor. E um produto específico para a higienização, uma ação bactericida, se faz muito necessário em um microagulhamento de qualidade. E um cuidado com a pele do seu cliente. Então, o Limpe Skin fica a dica. Aí, a nossa amiga Vitamina C, que nos traz aí fatores de crescimento nanoencapsulados e uma composição mais fluida que permite o microagulhamento com deslizamento e qualidade na aplicação dos ativos para a pele do cliente. Feita a nossa apresentação, vamos realizar o procedimento na nossa modelo especial. Vem comigo! Muito bem, vamos então para o nosso microagulhamento. É importante a assepsia da caneta, cuide dela, use clorexidine. Fica importante uma bandeja de aço inoxidável para que possamos colocar os materiais de forma higiênica e esterilizada. Primeiramente, a higienização das mãos é importante. Álcool 70, pode ser também o Whee-Skin, caso você precise, eu tenho um pedimento. A luva, legal que seja estéreo, mas não é necessário. Nós podemos também colocar o álcool 70 na luva, certo? Nessa época de pandemia, o face shield é imprescindível. Não esqueça, tá pessoal? Cá estamos no óculos. Vamos lá. Nossa cliente está com a pele com protetor e tonalizante, né? Vamos passar então um sabonetinho, um demaquilante, para poder retirar o excesso, certo? Pegamos então o Limp Skin. O Limp Skin é um demaquilante, ele acaba tendo uma função aí bem bacana de higienização também, né? Apesar de ser trabalhado para maquiagem, veja que ele tira bastante da nossa maquiagem. Olha só. Na verdade é um protetor com cor que elas estão usando, né? Mas ele tem a mesma ação. Pode fazer movimentos circulares até incorporar bem. E aí retiramos com algodão ou gás. O algodão procura irritar menos a pele do cliente. E aí entra a nossa parte do Limp Skin. O Limp Skin que é um higienizador, né? Uma noção antisséptica, para que a gente possa realizar o procedimento de microagulhamento com segurança e com a pele limpa e sem batendo. Também vamos abrir o cartuchinho. O cartuchinho esse que eu vou utilizar é de 12 agulhas. Você pode usar o de 12 ou de 36, conforme a preferência. Eu gosto de 12. São rosqueados os cartuchos. E assim vamos utilizar a vitamina C nanoencapsulada. Importante vocês observarem que essa tampinha que sai... Essa tampinha nos faz também a utilização dentro do cartucho. Veja que se coloca a vitamina C. E isso previne coagulação sanguínea. Não precisa colocar muito, senão ele joga para todos os lados do fluido. Ajustamos a medida para iniciar. Eu vou começar na testa com 0,5. Dá para usar entre 0,5 e 0,75. Principalmente porque a testa acaba sangrando muito. Sempre é importante também passar o produto na testa ou na região que você vai tratar. Para a caneta ter um deslizamento. Terminado o deslizamento. Vamos então para iniciar a caneta. Você tem o botão e a velocidade. Vou começar com a velocidade de 1. Para verificar se a minha cliente vai sentir muito a dor. Ela falou que não está doendo. Bem pouquinho. Trabalhamos arrastando. O movimento de vai e vem. Você pode fazer de 3 a 5 vezes cada linha. E depois a gente vem para o que eu chamo de passa-pano, que é os movimentos circulares. Nota que já vai ficando a hiperemia. E ao passo que a agulha vai lesionando, já vai permeando o produto. É sempre importante segurar na linha de tensão, porque senão a pele acaba enrugando e gerando um desconforto de dobramento. E aí atrapalha no microagulamento na passagem da caneta. Você pode também fazer na área de sobrancelha. Estimula bastante o folículo filoso e a irrigação. E aqui já passamos para outra forma de aplicação. Se trabalharmos na vertical e depois na horizontal, o passa-pano, que é o movimento circular, fica por último. E aí está o movimento de passa-pano. Na verdade, o circular nos serve para fazer um... Corta. Na verdade, o movimento circular nos serve para passar nas regiões que provavelmente ficaram para trás. É observável sempre ao final. Por isso, o bacana é passar sempre movimentos de horizontal, vertical e o circular. Assim, nós temos uma homogeneidade na passagem do microagulamento. Vamos aumentar a velocidade, agora que ela já está mais acostumada. Normalmente, essa velocidade 3 acaba gerando um pouco de desconforto na máquina. Certo? Vamos lá. Terminada a testa, pode passar mais produto para uma absorção melhor. Nota que fica meio rosinha. Não se assuste. Há uma mistura do sangue com o produto e isso é perfeitamente normal. A testa é uma região que sangra bastante, tá pessoal? Então, faz parte. Vamos trabalhar agora nas linhas laterais, na face. Eu gosto sempre de reaplicar o Wigiskin na região, que você vai fazer porque as bactérias ficam ali trabalhando, o cliente pode passar a mão. Mais uma espalhabilidade do produto. E aí sim, vamos para a nossa velocidade 3, agora. E um e meio de profundidade. Começando com movimentos horizontais. Se você prefere o vertical, é sempre bom trabalhar com o movimento já... O que você sempre faz, para ter um protocolo, uma linha de sequência, para não se perder. Certo? Você pode sim passar várias vezes na região. É importante que seja homogêneo, mas em algumas áreas que você veja a necessidade, pode passar mais de uma vez. Ou mais de várias vezes. Pouca gente se lembra de trabalhar aqui na região da orelha. Essa pele, ela acaba ficando muito envelhecida e um caimento bastante acentuado. Pode ser trabalhado, inclusive, o lobo da orelha. Não se esqueça. Fique sempre atento aos sinais, sinais corporais da cliente. Caso o sinal seja estranho, o nevo, não é? Não passe por cima e indique a um dermatologista. Lembre sempre de fazer os movimentos de forma linear inicialmente. E que possam vir a cobrir todo o rosto ou a área tratada. Veja como já ficou vermelho, bastante hipermeado. E isso tende a ficar cada vez mais hipermeado com o passar do tratamento. É possível notar a diferença da pele de um lado para o outro. E mesmo onde não foi passado na região do nevo. Então vamos ajeitar aqui para o próximo lado. Repito o processo. Aqui na área dos olhos eu gosto de trabalhar sempre com 0,25 ou um pouquinho a mais. Se é uma pele sensível, costuma sentir um pouco de dolorimento. É possível fazer 0,5. Avalie com cautela. Mesmo os movimentos que você pode estar utilizando. A região de pálpebra é inferior e superior. Na área do nariz, assim como na área do orbicular dos olhos inferiores, é sempre importante trabalhar com uma média de 0,25 ou 0,5. Finalmente voltamos aqui para o passar pano, como eu gosto de chamar. É onde a gente faz a revisão do procedimento e é onde a gente tem o resultado de apresentação da hiperemia mais homogênea. Você pode vir notando onde são os pontos que precisam de mais e repassar. Para a realização do microagulhamento no orbicular da boca, você pode variar entre 0,5 e 1. Claro, pode ser utilizado mais. Tudo depende do sensorial do cliente e da sua prática clínica. Concluído, então, o nosso atendimento aqui de microagulhamento na Rentalmed. Fica disposto no link. Todos os equipamentos utilizados e os produtos para você e seu espaço estético. Confere lá. E se restou ainda alguma dúvida sobre esse procedimento ou outros, traz para a gente que nós vamos lhe ajudar. E se você gostou desse conteúdo, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Um grande abraço. Até.